E vocês que acompanham sempre o SBT Interior viram que nós chegamos ao fim da primeira etapa do Agora Vai. Os três primeiros meses já acabaram, mas e agora hein gente? Como continuar com a reeducação alimentar e manter o foco para melhorar ainda mais a qualidade de vida? A gente te ajuda também neste processo, acompanhe na reportagem. Os três primeiros meses das mudanças de hábito rumo a uma melhor qualidade de vida foram de muito empenho, dedicação e superação. Teve gente que igual o Marcelo Casagrande e eu alcançou os objetivos. Já outros chegaram bem perto. Mas e agora? O que fazer para não desistir de tudo? Essa adaptação não termina em três meses, ela continua, porque vários eventos vão acontecer. A vida muda o tempo todo. Então você está sempre se adaptando. Essa postura de abertura às novas situações, estando consciente da forma como você quer se comportar dentro do seu objetivo, é o que vai fazer a diferença. Depois do pensamento estar aliado com as metas a serem alcançadas, é preciso continuar com a alimentação saudável. Dependendo conforme vocês vão perdendo peso, vocês vão comendo pelo peso que vocês estão. Então tem que ter o ideal. Então assim, normalmente as pessoas, eu peso 70 quilos, aí eu começo a comer para uma pessoa que tem 50. Você vai ter risco para a sua saúde, se você come menos do que o corpo está necessitando. Então os riscos de anemia, baixa de vitaminas, e aí começa a queda de cabelo, pele ressecada. E para preparar o cardápio, vale a pena lembrar que devemos optar sempre pelos produtos naturais, que fazem bem para a nossa saúde. A dica que a gente dá é procurar saber alimentos da época, tanto de legumes como de verduras, enfim. E procurar optar pelo período e os alimentos da época. Não adianta você optar só por um arroz integral e não saber preparar. Então manter eles, a preparação de forma saudável, sempre utilizando aquilo que é mais recomendado, um azeite extra virgem, um óleo de coco ou uma manteiga ghee, para que mantenha eles mais saudáveis, mais nutritivos. Para a mudança de vida continuar e o bem-estar ser duradouro, não podemos esquecer da atividade física. É ela que vai aumentar a nossa resistência e o nosso condicionamento. Refletir, eu falo assim, pô, eu em janeiro eu estava de uma certa forma totalmente sedentária. Três meses depois eu estou bem melhor do que eu estava antes. Então imagine daqui seis meses eu vou estar bem melhor do que eu estava em janeiro, daqui 30 dias atrás, enfim. A pessoa ela tem que colocar isso tudo na pão do lápis para poder realmente pensar se vale a pena parar. E fazendo tudo certinho no fim o resultado aparece. Com certeza, sem dúvida nenhuma. A dedicação, o esforço, força de vontade, mudança de hábitos, o resultado vem. Música 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 Música